Hoje vamos conhecer e entender, se não o maior, um dos maiores desastres ambientais já causado pelo homem, na qual, em poucas décadas, transformou quase na totalidade o que já foi o quarto maior lago de água salgada do mundo em um gigantesco deserto. Para valorizar a nossa pesquisa e apoiar a criação de novos conteúdos, considere ser inscrito aqui do canal. É o maior incentivo que nós, aqui da produção, temos para continuar trazendo mais e melhores vídeos a vocês. O Mar de Aral foi um enorme lago de água salgada localizado na região da Ásia Central, entre o norte do Uzbequistão e o sul do Cazaquistão, região que um dia também fez parte da antiga União Soviética. O lago é abastecido principalmente pelos rios Serdária e Oamudária, além de alguns outros afluentes. Até 1960, chegou a ocupar cerca de 68 mil quilômetros quadrados, tamanho equivalente ao estado da Paraíba aqui no Brasil. Era o quarto maior lago de água salgada do mundo, atrás apenas do Mar Cáspio, Lago Superior e o Lago Vitória. Tinha uma fauna e flora bastante rica e proporcionava muitos hectares de terra arável bem no meio de uma enorme região desértica que é a Ásia Central. Em boa parte do século passado, foi uma fonte de sustento para várias milhares de famílias que, além da agricultura, tiravam dali principalmente muitas toneladas de peixes todos os anos. Com sua forte indústria pesqueira, chegou até a compor cerca de um sexto de todos os peixes consumidos na União Soviética. Além de que exportavam seus produtos para o mundo todo. E depois de 1960, lentamente, ano após ano, ao longo de algumas décadas, tudo aquilo que era belo e servia de sustento, virou um verdadeiro pesadelo para todos que dependiam direta ou indiretamente da existência do lago. O volume caiu para cerca de 10% do original e a salinidade aumentou drasticamente, causando a morte de quase todos os peixes, que no final acabou trazendo fome, miséria e doenças para a população local. Para começarmos a explicar como que um dos maiores lagos do mundo veio a se desertificar, temos que voltar lá para o século passado. Toda a história começa por meados de 1918, devido à grande necessidade de aumentar a produção de alimentos que surgiu no pós-primeira guerra mundial. Mas também principalmente pelos audaciosos planos de expansão da plantação de várias culturas, como o arroz e o algodão, que era um produto bastante demandado e valorizado na época. Tinha até o apelido de ouro branco. Além de que essas são culturas que demandam muita água para produzir, e a região era pouco adequada para isso, já que são terrenos áridos e carecia de infraestrutura hidráulica. Tudo isso fez com que os engenheiros do governo soviético começassem uma intensa construção de canais de irrigação, ainda em 1918, mas principalmente durante e após as décadas de 40, 50 e 60, que no qual pegavam as águas dos principais rios que abasteciam o Mar de Aral e desviavam para as regiões das plantações. Entretanto, devido ao baixo conhecimento que tinham para construir canais na época, que boa parte da água desviada era perdida em infiltrações e evaporação. O que no final, a água acabava não indo nem para o lago e muito menos para as plantações, agravando ainda mais a situação. No começo do desastre, a União Soviética foi questionada sobre o que estava acontecendo com o lago. A sua resposta, e também era vertente oficial do governo, foi que o Mar de Aral estaria morrendo naturalmente debido a fatores climáticos e geológicos. No início, o lago não sofreu muitas mudanças, mas conforme o ritmo do uso da água e dos desvios foi ficando cada vez mais intenso, que começou a acontecer por volta de 1960 em diante, no qual foi quando o governo soviético empreendeu um audacioso projeto de novos canais para irrigar as planícies áridas do Uzbequistão, Cazaquistão e Turcomenistão. Foram cerca de 500 quilômetros de novos canais que tirariam cerca de um terço do fluxo que ia para o lago. E a partir daí, foi quando o Grande Mar de Aral começou a realmente diminuir consideravelmente o seu tamanho e volume, já que a quantidade de água desviada chegou num nível tão grande que o pouco que chegava até ele não era mais suficiente para mantê-lo totalmente abastecido. No período de 1961 até 1970, seu nível chegou a baixar numa média de 22 centímetros por ano. De 1971 até 1980, a média subiu para 58 centímetros ao ano. E de 1981 até 1990, a média subiu ainda mais, para 68 centímetros. Dos anos 60 até os anos 2000, o crescimento do volume de água desviada foi exponencial, assim como a produção de algodão também cresceu no mesmo nível, tornando a região do Uzbequistão o terceiro maior exportador de algodão do mundo. Entretanto, apesar da irrigação ter feito realmente o deserto florescer, pelo outro lado, como consequência a isso, foi devastado um mar inteiro. Entre cálculos errados, manutenção deficiente e sistemas de irrigação ineficientes, causaram um aumento constante na quantidade de água retirada dos rios e aquíferos que preservavam e abasteciam o Grande Oral. Em 1987, a redução da água estava tão grave que começou a aparecer bancos de areia no que antes era água, e acabou separando o lago em duas partes. Uma pequena porção ao norte, chamado de Pequeno Aral ou simplesmente Aral do Norte, e a outra parte, o Aral do Sul ou o Grande Aral. Por meados da década de 60 até 1998, o lago que ocupava cerca de 68 mil quilômetros quadrados e era o quarto maior do mundo, acabou sobrando apenas 28 mil quilômetros quadrados, caindo para a oitava posição. Entretanto, se engana quem acha que o desastre acabou com a virada do século, mas ao contrário, continuou e bastante intenso depois do início do século XXI, na qual diminuiu ainda mais os níveis, área e volume do pouco que sobrou das suas águas. A evaporação também começou a ficar cada vez mais acelerada, pois lagos mais rasos são mais fáceis de aquecer. Assim, o lago entrou em um loop negativo. Mais evaporação, menos profundidade. Menos profundidade, mais evaporação. E por aí vai. E mesmo com os vários esforços para restaurar, como por exemplo em 2003, que o governo kazáque construiu barreiras que separou a porção norte da porção sul, com o intuito de recuperar e aumentar o fluxo de água naquela parte. O que acabou apresentando algum resultado. Mas mesmo assim, o mar de Aral continuou secando o restante que sobrou, principalmente só a parte do sul, no Uzbequistão, que devido a questões econômicas, acabou sendo deixado de lado. Como vocês podem acompanhar com o vídeo, lá no ano 2000, o lago ainda tinha um pouco de água. Apesar de ser apenas uma pequena fração do que já tinha sido em 1960. Durante os próximos anos, suas águas continuaram diminuindo, restando apenas no oeste e no norte no fim de 2008. E mesmo sendo notório uma pequena porção de água até 2013, em 2013, volta a secar e reaparece timidamente próximo a dezembro de 2015. Mas sem muito impacto no Aral, já que não houve um aumento considerável ao longo dos próximos anos. E não é nem de longe o suficiente para tornar o lago o que já foi um dia. E hoje o Aral está exatamente nessa situação. Sobrou apenas o norte e uma pequena parte no Aral do Sul, principalmente na região oeste. E até então ele passa por ciclos que varia de ano para ano o seu volume de água. Em resumo e de uma forma simplificada, todo esse desastre aconteceu graças aos desvios principalmente dos importantes rios, Cerdária e Amudária. Ah, e claro, o uso desenfreado da água sem levar em conta o mínimo necessário para a manutenção do lago. E mesmo com intervenções sob uma perspectiva de reverter o desastre, ainda não houve resultados realmente consideráveis, pois há diversos obstáculos naturais, econômicos e sociais que dificultam esse processo. Junto com o processo da desertificação do lago, vieram inúmeras consequências negativas para todos que ali viviam e ainda vivem hoje. A falta da disponibilidade de água potável acabou afetando severamente a população local, já que o pouco que tinha sobrado estava muito poluído por fertilizantes e agrotóxicos usados nas plantações, na qual a população passou a compensar utilizando as águas dos aquíferos. Devido ao pouco fluxo dos cios de água doce que o abasteciam, junto com a evaporação acentuada, houve um aumento drástico da salinidade, desencadeando a morte de quase todos os peixes, arruinando a sua próspera indústria pesqueira, além de que acabou com cerca de 40% da vegetação próxima ao lago. E junto com isso vieram as tempestades de areia e sal, que viajavam para muito longe, atingindo grandes regiões agrícolas do Uzbequistão, Kirguistão e Turcomenistão, afetando fortemente sua produtividade. E não foi mais possível nem mesmo cultivar a agricultura de subsistência ao redor do lago, o que acabou levando a um êxodo migratório para as regiões que tinham melhores condições, causando um desequilíbrio demográfico. Além do mais, o lago perdeu sua capacidade de regular o clima local, diminuindo drasticamente a frequência das chuvas e tornando o inverno e verão muito mais severos. Dentre essas inúmeras consequências, doenças como asma, bronquite, tuberculose, anemia, câncer linfático de garganta e fígado, dispararam e atormentaram a população local, que passou a respirar o sal e os minerais existentes na poeira, aumentando também a mortalidade infantil. E quem diria que uma ideia com propósitos de enriquecimento e melhoria na qualidade de vida acabaria no final chegando ao perfeito oposto do que se imaginava, ocasionando uma verdadeira tragédia. Bom, e esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do novo conteúdo. Não se esqueça de checar se você já é inscrito aqui no canal. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON